de volta Alex Santos ao programa interação noventa e oito na manhã desta quinta-feira todas as quintas esse encontro marcado aqui no renascer com o Luiz Ricardo que vai trazer aqui as ofertas de açougue ofertas aqui de frutas e verduras tem também o ovo ovo ovos também né tem muitas muitos itens aqui em ofertas pra você cliente do renascer você que ainda não é cliente do renascer aqui na rua Camila José da Rocha no centro de Santa Cruz e aí Luiz Ricardo bom dia bom dia de milson bom dia ouvinte bom dia Alex bom dia João que semana passada fez aquela mágica né pulou lá apareceu aqui depois pulou aqui apareceu lá foi teve essa mágica foi e tem uma certa pessoa não era João que tava ali no trairi só tomando assim no dia que eu tava no trairi lembrou foi só falar do banho do trairi que ele lembrou banho de sol disse disse aqui que chegou mais bronzeado rapaz quando eu cheguei em casa Vitória quase que não me conhece foi quem é esse moreno é vamos lá já foi do trairi ainda não ainda não mas ajeitar pra ir lá só escuta lá seu chute pessoal do trairi vem aqui para o renascer também que aqui tem ofertas pra vocês aí do trairi isso aproveita que a de milson falou que semana passada faltou mercadoria lá vem comprar aqui pra levar pra lá pra já pra não deixar faltar lá galera pronto vamos lá vamos começar aqui com as ofertas de açougue e hortifrute no hortifrute aqui lembrando hortifrute açougue quinta sexta e sábado viu então corra para aproveitar quinta sexta e sábado que não fica pra domingo e nem fica pra segunda vamos lá aqui no açougue a gente vai estar com alcatra de sol vinte e nove noventa e nove o quilo colchão duro verde vinte e seis e quarenta e nove costela mindinha quinze nove nove o quilo mocotó bovino viu uma oferta no mocotó seis nove nove o quilo do mocotó carne moída dezoito nove nove a carne moída e a carne praguizada já cortadazinha só no ponto chegou botou na panela pronto já fez pro almoço ainda dá tempo ó vem comprar agora já leva pro almoço de vinte reais e noventa e nove a carne praguizada fora isso a gente tá com a oferta do hortifrute no hortifrute aqui a gente vai tá com é o a batatinha inglesa seis e cinquenta e nove tá até aqui ó bonita que só ela só não tá mais bonito do que a de mils bronzeado se falou quanto cinco sessenta e nove cinco sessenta e nove cinco sessenta e nove aí estamos com cenoura a cenoura tá de sete nove nove estamos com cebola branca de oito e oitenta e nove abacate quatro e oitenta e nove e melão japonês dois e sessenta e nove melão japonês viu fora essas ofertas a gente tá com outras ofertas aqui também a gente tá com esse encarte aqui ó que esse encarte aqui é encarte toda rede esse encarte ele vale até dia vinte e dois então esse encarte começa hoje dia dezoito de dezoito a vinte e dois aí quem vim é pra missa da coroa de santa rita dia vinte e dois bom dia meu filho tudo bom bom dia pode ir passando tudo bem valeu aí quem vim é pra missa da coroa dia vinte e dois já dá pra aproveitar ainda as ofertas desse encarte viu nesse encarte aqui a gente vai tá com um flocão a gente tá com um flocão forte milho ali um real e nove a gente vai tá também com creme craque estrela três e oitenta e nove sabão em poala de quinhentas gramas três e quarenta e nove sabão em barra absoluta conjunto com cinco cinco de cento e oitenta gramas seis e quarenta e nove café sombraz família sete quarenta e nove feijão urbano sete nove nove feijão urbano que é só você chegar não precisa nem catar chegou a abrir botou na panela pronto já cozinha quase em água fria é fora isso a gente vai tem outras ofertas aqui na loja que você vem dá uma olhadinha temos o ovo né opa rapaz deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui luz mostra aqui ó tá de quanto aí a bandeja de ovos mostra aí gavião vou nem mostrar aqui ó vai mostrar é porque vocês não estão vendo mas gavião também tá bronzeado que só tá pronto 17 e nove nove baixou baixou essa semana a gente conseguiu um ovo um pouquinho mais em conta pra vocês e já tá repassando também viu a gente também tá com vou deixar aqui em off o melhor preço de arroz são joaquim da cidade tá com a gente é o arroz que gosta viu o arroz que o galo gosta viu arroz são joaquim quando passar ali semana passada ele olhou passou disse rapaz vou pegar essa semana ele vai levar bem uns dez pronto somente a de mil sargento por aqui e deixar em off aqui as outras ofertas aqui pra você dar curiosidade do cliente vir aqui e olhar na loja muito bem que eu venho fazer suas compras aqui no renascer luiz alô já pra quem sim só lembrando tem padaria aqui no fundo aqui ó para ele tem aquele pãozinho quentinho tem bolo e isso já vai fazer um mês e meio que a gente tá com padaria na loja viu aí a padaria sempre tem pão quente de manhã e à tarde a partir das três e meia da tarde já tem pão quentinho também quem tiver aqui pelo centro quiser comer um pãozinho bem quentinho é só vim aqui a partir das três e meia que já tem um pãozinho bem quentinho pra vocês e o alô os de sempre e no finalzinho a gente tem um alô especial também que semana passada mandaram a filmagem do da live mas rapaz quando é com a de mil se ninguém viu quando foi com o joão mandaram lá de natal é é é dona josé fanoff do feijão dona irenda ser ricardo lá do baixo do roçado muquinho é joca aqui dona fátima aqui do tira chapéu pra todos vocês leidinha lá de japível todo pra todos os ouvintes em especial pro pessoal da rede pessoal da rede hoje a gente tá com o aniversário da rede a reinauguração do lemos supermercado lá na zona norte rede rn isso um lemos supermercado hoje que faz parte da rede rn quem tiver na zona norte natal poder dar um pulinho lá e prestigiar tá muito bonito a festa lá viu parabéns aí é parabéns pra ele e mais sorte ainda viu valeu luz até a próxima até a próxima obrigado pela atenção valeu alex santos joão fernandes quinta-feira neste mesmo horário encontro aqui com luz ricardo direto do renascer é com vocês beijo Vamos lá.